Está cumprindo o nosso plano tudo direitinho, não é? Sim, eu até pus eles para fazer anel todo mês, mas não é eles, é só ela, não ele. Então, ela chega cedo no trabalho? Sim, ela chega muito cedo. Então, hoje você vai de madrugada lá, vai bagunçar tudo e depois põe a copa nela. Tá bom, então deixa eu ir para eu descansar, senão ela acorda de madrugada. Pronto, o plano está dando tudo certo. Ufa, cheguei. Que bagunça é essa? Não tem ninguém aqui, meu Deus. O que significa isso, Camila? Quando eu cheguei já estava assim. Eu juro que não fui eu. Temos câmeras aqui. Falando nisso, eu vou verificar. Ah, meu Deus, eu juro, juro, juro que não fui eu. Camila, foi você sim. Por ter mentido, você vai levar um castigo. Vai ter que fazer anel toda semana e não vai poder repetir nenhuma forma de anel. E vai ser toda terça. E agora, arrume isso imediatamente. Meu Deus do céu. Camila, o que foi? Ai, estão me culpando de uma coisa que eu não fiz. Ah, que bagunça é essa? Então, estou falando que eu que baguncei isso só porque eu fui a primeira a chegar e eu juro que não fui eu. Eu confio em você. Nada de conversa, Camila. Eu quero que você arrume isso agora. Vai. Ai, vou ter que arrumar tudo. Olá. Eu quero avisar para vocês que vocês vão ter uma subchefe. Porque eu vou cuidar das coisas mais importantes, papeladas dessas coisas. E ela vai ficar vigiando vocês. Pode entrar. Bom dia. Patrícia. Patrícia. Prima. Obrigado.